Foi regulamentado pelo governo de Minas e com selo de segurança o queijo Minas artesanal casca florida, que tem um sabor único proporcionado por um processo especial de maturação. O documento de regulamentação foi elaborado com base em pesquisas feitas nas universidades parceiras da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Um dos estudos foi feito no sul de Minas pela Universidade Federal de Lavras. Foram oito anos de pesquisa e foi uma pesquisa desenvolvida a partir de uma demanda dos produtores que estavam com dificuldade em comercializar o queijo devido à presença do fungo. Então nós identificamos o fungo aqui na Universidade Federal de Lavras como sendo o fungo geótico cândido e através de outras pesquisas nós demonstramos que esse fungo é benéfico, ele não é prejudicial à saúde e hoje nós sabemos que além de ser benéfico, ele protege o queijo da ação de patógenos e outros micro-organismos indesejáveis.